Se você faz algo que te faz bem, é um prazer você passar isso para outras pessoas, é resultado óbvio. Eu tenho todo tipo de cliente, desde bailarinos, atletas até senhores e senhoras com 50, 60, 70, 80 anos. Muitos deles chegam com dor, com pouco acesso ao movimento e é fantástico a gente ver o resultado que isso dá, de que forma eles... Às vezes com uma ou duas aulas eles chegam felizes. Ai, eu dormi a noite inteira, ai mudou minha vida e eu fico, meu Deus, em duas aulas eu não posso ter feito tanta coisa. Mas é o Jairo Tonic, o método realmente é muito feliz, é muito gratificante trabalhar com algo que realmente traz resultado. O Jairo Tonic, ele me alinhou, eu tinha muito desalinhamento pelas curvas da escoliose. Ele me deu força muscular para segurar o alinhamento e o alongamento que o método me trazia. E com isso eu nunca mais, eu nunca mais tive nenhuma dor. Eu ainda tenho alguns desníveis, desalinhamentos naturais das curvas da minha coluna, mas eu não tenho dores nenhuma. Eu digo que é um sistema de movimento. É um sistema de movimento que auxilia ele trabalhar na potência e no potencial do corpo. Então, num senso mais amplo, eu acho que é um sistema que ajuda a gente a manter a nossa vitalidade, manter a nossa energia fluindo. Isso tem a ver com saúde, isso tem a ver com regeneração. Num senso mais específico, eu digo que é um sistema de movimentos que ajuda a gente no que a gente, nas nossas necessidades específicas. Então, se eu estou me recuperando de uma lesão, ou se eu estou prevenindo lesões, se eu preciso melhorar minha técnica porque sou um bailarino profissional, ou se eu estou preparando para fazer as minhas atividades diárias com mais preparo e menos propensão para me machucar, ele vai trabalhar nesses meus, nas minhas necessidades específicas. A aerotônica é mais uma ferramenta com a qual eu posso trabalhar e que eu sinto que traz, dá acesso a uma possibilidade de movimento, amplitude de movimento muito maior, mobilidade, ganhar espaço entre as articulações, o que me traz uma sensação maravilhosa para mim e para o meu aluno. Além disso, eu posso trabalhar bastante força muscular, alongamento, posso fortalecer e alongar meu corpo de uma forma maravilhosa. A máquina me dá acesso aí. Os equipamentos de aerotônica facilitam muito as pessoas poderem realizar os movimentos, aprenderem o caminho, o trajeto do movimento e conseguir realizar esse movimento. Então, dão assistência, dão direção, eu acho que eles são facilitadores no processo de aprendizado. e, claro, podem aumentar o desenvolvimento de força, de flexibilidade. Eu acho que, como um sistema, eu acho que o Jumping Stretching Board, eu penso que é uma parte importante desse sistema. Porque eu acho que ele traz algumas possibilidades de movimento que são bem específicas e interessantes, que complementam os outros equipamentos que já eram disponíveis no Brasil. E, se eu pensar de uma forma geral para os clientes, todo esse trabalho que a gente faz de propriocepção, de em pé, de trabalhar com o equilíbrio, de estar em cima das pernas especificamente, eu acho que isso é de grande importância realmente. É um trabalho muito útil para as pessoas de uma maneira geral e também para os bailarinos. Vou fazer um comentário mais. Fabricar os equipamentos de aerotônica é um desafio muito maior do que os equipamentos de pilates, pela complexidade dos projetos, pela complexidade do design de fabricá-los. E, ao mesmo tempo, é um desafio que nós gostamos na fábrica. E, quando eu digo nós, é realmente porque a equipe toda de produção gosta de fabricar esses equipamentos. Todo tempo, quando nós estamos trabalhando nos equipamentos e tentando encontrar soluções para melhorar o uso dos equipamentos, eu sinto que é necessário entender como o equipamento é utilizado pelas pessoas. Senão, eu não vou conseguir realmente buscar a melhor solução para ele. O de aerotônica, especificamente, o Júlio vem com sempre ideias maravilhosas e eu costumo conversar muito com ele. porque sempre há necessidade de alguma adaptação do projeto em função da realidade no Brasil, de materiais e tecnologia. Então, chegar a esse ponto de adaptação sem perder a alma e a funcionalidade do equipamento é um grande desafio que eu gosto. Obrigado. 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 Obrigado.